O time de basquete do Maccabi Tel Aviv esteve no Brasil para disputar as finais do Mundial de Basquete contra o Flamengo. Além disso, por uma iniciativa da Federação Israelita do Estado de São Paulo, da Juventude Judaica Organizada, da Confederação Brasileira Maccabi e de ativistas do Capão Redondo, o time visitou também a região e fez umas cestas com a criançada e os moradores do bairro. Veja agora como foi este momento. O Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo, teve um dia diferente. O time de basquete Maccabi Tel Aviv, atual campeão da Euroliga, visitou o bairro a convite do Moré Ventura e bateu uma bolinha no Parque Santo Dias. É uma região que, com toda a pequena atenção que o governo dá, ou com quase nenhuma atenção que a sociedade dá, é uma região que precisa de mais de carinho. E com certeza essas crianças que não têm muitas oportunidades, que têm poucas áreas de lazer, essa é uma das poucas áreas de lazer dessa região. Estão se sentindo carinho, estão se sentindo respeito, estão se sentindo que são alguém. A gente descobriu que eles viriam para São Paulo. Então a gente falou, bom, por que não trazê-los para uma comunidade aqui afastada e que gosta do esporte? E principalmente para a gente poder trabalhar essa parte de Asbará. Ou seja, todo mundo acha que Israel é sempre bomba, sempre guerra, sempre tudo isso. A gente falou, bom, vamos levar o pessoal do Maccabi Tel Aviv para que eles possam entender que Israel também é esporte, também é cultura. Eu vou dizer uma coisa, é um dos momentos mais felizes que eu já tive como profissional. Eu acho que valeu muito trazê-los aqui. A comunidade recebeu eles muito bem e eles receberam muito bem a comunidade. Mostrar que Israel tem esporte, tem amor, tem relacionamento, não é só aquilo que se pensa, que é só guerra, é só bomba. Não, Israel mostra o amor, o carinho que através do esporte, através dos atletas, está trazendo para São Paulo e dando isso nessa oportunidade aqui em Campão. Quando a gente consegue fazer uma parceria igual essa com o Maccabi, com o pessoal da Confederação Brasileira Maccabi, é muito interessante que as crianças que às vezes crescem na periferia, como em qualquer lugar da cidade, vendo o pessoal usando droga, vendo a violência na TV e tal, acabam achando que não tem outras opções. Então quando a gente faz um evento desse nível, inclusive, nessa qualidade, tudo em paz, tudo legal, todo mundo se conhecendo, é muito interessante que eles observam que existem outros caminhos. Para as crianças, esta foi uma oportunidade única, já que foi a primeira vez que um time profissional jogou na periferia de São Paulo. O time de basquete também realiza diversos projetos sociais em Israel, por isso, estar no Capão Redondo foi uma alegria e satisfação para todo o time. Foi legal, bom. Nunca tinha visto o pessoal famoso assim. Gostei muito dele. Grande. Feliz, né? Primeira vez, eles vêm lá de longe, a gente é aqui de São Paulo, não dá para ver direito esse pessoal, né? Eles vêm lá de longe, eles não entendem a nossa língua, mas tem que se comunicar com a mão, esses negócios. É muito feliz. E olha quem está aí. Nós viemos a um ótimo lugar, tivemos uma ótima experiência, e ela fez tudo valer a pena. Ela estava até chorando, e é maravilhosa ver a alegria dela de nós estarmos aqui. Para ela, nos ver aqui é algo inacreditável. Ela agora se tornou a minha melhor amiga. Eu amo essa menina, eu desejo o melhor para ela. Vou dizer a verdade. Estou muito feliz, pois nós fazemos muitos projetos em Israel, e eu sei exatamente o que é importante para as crianças. Qualquer criança, aquelas que são pobres ou que não têm uma boa saúde, e elas amam o Maccabi.